Cadê minha cama? Quero ser bicho! Qual curso escolho? Medo do vestibular? Pode isso, Arnaldo! Ei, não precisa ficar assim! Porque o Game Conecta vai ajudar você com todas as dúvidas sobre profissões e vestibular usando o que você mais entende as redes sociais Tudo o que você precisa fazer é entrar no site do Game Conecta usar um dos seus perfis nas redes sociais e se conectar no Game Conecta todo dia terá uma nova missão para você completar Convide seus amigos e se juntem para completar missões se divertindo e recebendo dicas sobre profissões e vestibular Fácil, não? E ainda tudo o que você fizer nessas redes vai valer pontos, badges e prêmios exclusivos que você vai poder trocar quando quiser e todo mês os conectados com mais pontos vão ter uma boa surpresa Conecte-se Jogue Descubra Ganhe Seja bem-vindo ao Game Conecta 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 Conecta.unicinus.br Conecta.unicinus.br Conecta